Exemplo para o mundo, digitalização dos processos no Superior Tribunal de Justiça, na mira de outros países. Isso e muito mais você confere agora no Giro com Simone Aragão. Olá, no Giro de hoje você vai ver mais um passo do Superior Tribunal de Justiça em direção ao avanço tecnológico. É o primeiro e-book do acervo da Biblioteca Digital. E ainda, o projeto Justiça na Era Virtual do STJ ganha também a atenção do PNUMA. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tudo isso agora, aqui no Giro. O representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Nairobi, na África, esteve no STJ. Ele foi acompanhado pelo ministro Herman Benjamin, para conhecer de perto o projeto de digitalização desenvolvido pelo tribunal. A emissão de carbono que vocês estão reduzindo aqui é incrível. O número de hectares de florestas que vocês estão salvando é simplesmente inacreditável. A Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, tem novo diretor-geral. O ministro Félix Fischer foi escolhido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça para ocupar o cargo. Na mesma sessão, o ministro Hamilton Carvalhido foi eleito para assumir o comando da revista do tribunal. Livro digital, sinônimo de praticidade. O e-book, ele é uma tendência. E o STJ, nessa área virtual, já tem um certo caminho dado. Por isso que ele apoia e vê com grande otimismo essa inovação. O primeiro e-book da coleção da biblioteca digital do STJ, Economia versus Democracia. O princípio da legalidade em um Brasil globalizado é do juiz federal Hélio Silvio Oren Campos. O giro de hoje chega ao fim. E não se esqueça, nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!